Música Santa Maria de Belém do Grão-Pará É uma cidade surpreendentemente aberta para o sol e para a vida O velho povoado de Francisco Caldeira Castelo Branco Cresceu e se modernizou Mas não perdeu suas vinculações com o passado Nos parques, a paz do ambiente se mistura com o refrigério das sombras de árvores seculares Música A doca do Vero Peso é a marca registrada da cidade É onde a população se abastece e o turista se encanta Com a variedade da cerâmica e do artesanato local Música Situada na linha do Equador Belém acusa temperaturas médias superiores a 25 graus Os sorvetes e refrigerantes são quase uma necessidade vital Música As sorveterias são bem instaladas E fazem grande aproveitamento da enorme variedade de frutas regionais típicas Música Música